Valeu família, é tudo nosso. Sempre a navegar na net. Sim, puto, você até sabe pra gastar pergunta. Então agora sou o próprio surfista. Não sou surfista, mas quando navega tudo, de navegar na net, tomei uma coçada. Mas tu sempre a falar desse navega tudo, navega tudo, esse navega tudo é uma... Puto, o navega tudo permite navegar com 200 megas todos os dias da meia-noite às 5 da manhã. Enquanto tu passas as madrugadas a falar do telefone, eu passo as madrugadas a navegar na net. Hum, essa tua internet deve estar bem lenta. E a internet lenta é o que usa a internet 4G. Calma, tu usas internet o quê? Fica calmo, tem paciência. Por enquanto ativa só o teu navega tudo. Envia navega pra 1960 e já está. Assim não se paga nada. Coisa leve, meu puto, só são 500 por semana. Ainda vais ir mais. Não confunda, vais ver então quando eu te falar da internet 4G. Hum, ativa então já uma navega tudo, meu puto. Navega tudo, da 0 a 5 todos os dias. 200 megas de net, 100 coisas por semana. Envia navega pra 1960. A Unitel é o futuro. Unitel. Tchau.